E aí galera, hoje eu vou mostrar um vídeo sobre mostrando todos os lugares onde as gravatas estão Então o primeiro vídeo vai ser sobre a primeira fase e eu vou mostrar todos os lugares que estão Limpar aqui, para todos os negócios Quem começa a jogar o jogo, a primeira gravata é bem fácil de conseguir E aí é impossível jogar o jogo sem pegar ela Aqui eu já peguei ela, todas, já peguei todas as gravatas Menos um, menos duas A primeira gravata fica aqui ó, nessa maçaneta Quando você jogar para a primeira vez vai ter uma gravata vermelha aqui, que é a primeira mesmo Aí já a segunda já está aqui, debaixo desse bolo aqui ó Eita Aí ó, debaixo do bolo tem essa gravata Agora eu vou pular A próxima gravata gente, tá por aqui ó Quando vocês chegarem no final da fase, que está aqui Em cima aqui desse piano vai ter uma gravata aqui Se vocês conseguirem ver algo transparente aqui ó Essa gravata aqui E esse foi o vídeo gente Outro, talvez outro dia eu poste outro vídeo mostrando onde é que fica As da segunda fase E aí Tchau 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 Tchau